São dois, são dois. São dois mesmo. Não é, mano. Matei. É o S2 que eu matei. Agora bate. Matei. Uh! Uh! Pois que. Você ia matar esse cara aí? Batei. Tô com o loot de vocês, hein? Tô com o loot de vocês, hein? Tô com o canto aqui, mano. Outro lugar aqui. Uau! Fight! Puta!